Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Enchendo assim, tipo, te empapando de vado. Você não precisa fazer nada para o teu vado gravar nesse horário. Ele já está gravado na boa natureza. Ok? Beleza? Eu faço o que para gravar? Você fazer um esforço e não vai. No Ayurveda, a gente tem a sensação de que você precisa estar com aquele princípio dentro da capacidade de carga para o teu sistema. Ou seja, se uma pessoa tem constituição mais vada, a capacidade de carga já está quase vencendo. O que significa assim? Se eu tenho a constituição pita, carro, a minha capacidade de carga de pita é relativamente baixa. O que significa? Se eu aumentar um pouco o pita, eu já viro ele como uma forma doentia. Certo? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Deixar isso daqui assim, bastante claro. Uma pessoa de constituição vada, significa que assim, aqui está o limite de saúde da pessoa. Certo? Uma pessoa que tem constituição vada, essa curva já está bem próxima. Aí é que você pode botar pita, você pode botar carro. Ok? Nesse horário que a gente está, o sistema já está somando nessa linha daqui, digamos, um nível assim. Pela questão do horário. Então, nesse horário, a pessoa já está com vaca dela em estado, saindo da saúde. Se a gente não fizer nenhuma medida, só pelo fato de ter entrado naquele horário, ela já está mais com distensão, já está mais com foco perdido, já está mais com um monte de problema. Certo? Então, quais são os fatores que vão poder botar isso daqui dessa conta? Fatores de horário do rito, fatores da alimentação, fatores da idade, fatores dos planetas que estão no brancos lá em cima. Muitos fatores que fazem com que o processo de saúde, não é verdade, seja extremamente dinâmico. Certo? E o teu vata está saindo de ordem, revisão do módulo 1. Primeiro sinal, você começa... Oi? Isso. Você está acumulando vata. Como é que você sabe que você está acumulando vata? Você está vivenciando o atributo de frio e o teu intestino grosso está começando a ficar mais seco e isso está começando a gerar algum processo de gases. Mas ainda está dentro do processo de gases normal. Ok? Mas já foi. E o vata está fazendo isso a cada instante, normalmente. Certo? Depois disso, o vata entra em pracopa. Isso significa que ele começa a estar em um estado de inquietação. Ele está, digamos ali, saindo do trigo já. Como é que você sabe disso? Além de ele estar fresco, frio, as extremidades ou qualquer coisa assim, o teu sistema interno, ele também está vivenciando o atributo de instável. Está deixando o teu acne bichando. Está começando a gerar ama. Estou revendo o módulo. E, nesse momento, o teu intestino, ele já está saindo do processo digestivo adequado e ele já está distendendo. Certo? No momento de pracopa, que é o momento de inquietação, o momento de tensionamento, o teu sistema digestivo parou de funcionar bem. O Sanchai, ele deu o primeiro sinal de que estava funcionando mal, mas ainda foi só um aviso, acendeu uma luzinha. O segundo carro já começou a engasgar. Ok? E isso significa que você já está com distensão, você já come aquilo, aquilo tem uma sensação de quintala. Não é uma sensação de quipé, é uma sensação de quintala, que fica parado, que você parece que o negócio não anda, não sei o que e tal. E você já está com um grau suave de prisão de vento. Você já não foi no início da manhã, você já não foi naquele dia. Você já começa a ter algum problema de saúde. Ok? Mas esse problema de saúde ainda está estritamente dentro do teu sistema digestivo. O terceiro momento, que é o momento de pracara, ele pega e escapa do teu sistema digestivo. Então, você aumenta os problemas que você tinha antes, você passa a ter uma constipação mais grave, no tipo, você fica um, dois dias sem ir ao banheiro. Você tem uma grande distensão abdominal, muitos gases, uma sensação de que a comida, você tem uma dificuldade muito grande de saber quando você está com fome, você esquece de comer, não sei o que e tal. E aí o bato começa a circular e atacar o teu corpo, à procura de lugares onde estejam mais frágeis. Aí ele pode atacar o antigo grosso e deixar realmente você com uma grande constipação. Ele pode atacar a tua mente e você ficar super ansioso, muito agitado, muito esquecido. Ele pode atacar os teus ossos e você começar a sentir muitas dores nas articulações. Ele pode atacar o teu rim e você começar a ter algum tipo de incômodo na região da lombar, de ter mais dores pontadas, assim. Você começa a ter a possibilidade de ter dor no ouvido, um zumbido mais forte, uma intolerância muito grande a barulho ou qualquer coisa muito estimulante. Você pode ter incômodo em qualquer um dos sentidos, mas principalmente no tato, a tua pele fica muito seca. Você começa a ter uma sensação de muito frio ou qualquer coisa assim. E você tem uma dificuldade muito grande de ter fome. Você só come porque está ansioso ou qualquer coisa assim ou nunca come nunca. E o que mais que o vato pode atacar? Ele pode eventualmente deixar a tua pele com algumas rachaduras ou qualquer coisa assim. Lábio muito seco, qualquer membrana muito seca. Algum grau de infecção urinária também, infecção vaginal. Também é comum aparecer o sistema imunológico que está dando as suas primeiras chateadas. Isso é no nível de praçada, onde o vato está atacando. Ah, o pulmão, você pode ter algumas crises respiratórias. Pode ter taquicardia. Você começa a ter o sistema circulatório um pouco mais instável. Você pode ter crises de hipotensão ou hipertensão, certo? Todas as áreas onde o vato atua muito mais, não as áreas onde ele vai atacar nessa fase de pressada. Ok? Esse foi um resumácio supercorrendo que a gente viu no módulo 1. Só para ter uma noção do bom, mas esse processo vai aumentando. Aí depois ele chega num momento onde ele para de exatamente atacar em circulação. E ele se consegue se instaurar num campo. Aí ele vai dar problema em algum campo que ele conseguiu se instaurar. Normalmente, ossos, articulações, pulmão, bacia, aparelho circulatório, aparelho respiratório. E aí nessa parte que os esrotas é mais importante. Principalmente a partir do quarto estágio, os esrotas estão muito em questão. O que mais? O intestino grosso, que é uma das coisas que os vatos sempre sofrem. É impossível um vato estar sem estar com saúde e o intestino grosso ele está funcionando bem. Por definição, isso não é culpatível. Então, essas são as características que na nossa vivência aqui, como terapeutas de si e terapeutas de pessoas próximas, a gente vai estar avaliando. Se chegar num nível que a pessoa aí já tem uma crise de rim, já tem uma infecção urinária, já tem uma constipação de 4 ou 5 dias, que já tem um problema de memória grave, que já tem uma questão de comunicação severa, qualquer coisa que está muito grave já não é o que a gente vai conversar aqui. O objetivo desse curso não é a gente ter uma capacidade terapêutica superpotente. Para isso, a gente tem que estudar muito mais herpes. A gente vai ter uma capacidade terapêutica amena para lidar com esses três níveis, que é mais ou menos o que quase todo mundo passa, antes de ir para o médico. A virada do terceiro para o quarto é quando a pessoa pensa em ir para o médico. No quarto, ela acha que tem que ir no médico, mas ainda não é obrigado a ir no médico. No quinto, ela já está com diabetes, já está com néfron, não sei o que, já está com hepatite, já está com colesterol alto, ela já está ferrada, mas no quarto não. As pessoas estão falando, você precisa ir no médico, porque os sinais não estão bons, mas a pessoa ainda consegue, se quiser, ou eventualmente se achar que deve, ela ainda não está sendo carregada para o hospital. Mas ela já está, clinicamente, com sinais de que as coisas estão precisando ter maiores cuidados com a saúde. Mas você ainda não está com um quadro sindrômico que te descreva uma patologia precisa naquele sentido. A gente não vai estudar aqui, e isso é uma maneira mais detalhada, porque a gente não está com essa pretensão de saber usar a erva de uma forma muito mais potente, saber dos processos de desinterficação e tal. A gente está querendo cuidar da nossa saúde no dia a dia. A gente já vai ver as medidas que são para a nossa alimentação e rotinas para evitar que isso aconteça. Isso é a nossa proposta aqui nesse set. A febre que eu tive é um processo que pode ser muitos fatores. A febre que eu tive foi caracterizada por uma febre de 40 graus, praticamente, onde eu estava conseguindo, chegando a perder minha capacidade de locomoção e também a capacidade de orientação. Nesse momento que a febre estava no pico, no pico, no pico, eu estava em um estado 4, precisava ser levada no hospital, em um certo sentido. A pessoa olhando fala, cara, você está muito mal, deixa eu te levar no hospital. Você não estava ainda no tipo que você estava me carregando para o hospital, entendeu? Mas eu estava em um nível já de ter querendo ligar para o médico, do tipo assim, querendo ligar para a ambulância ou qualquer coisa assim. Ou uma febre no estágio 3, você está com febre de 37, 28, ela está persistente, você está preocupado por que se levantar um pouco mais a febre, aquilo dali, você pode ter algum choque, você pode ter um não sei o que, você pode ter um não sei o que lá, mas você só está preocupado. Você está falando com o médico, mas ainda não está ligando para o hospital, ele tipo, a gente tem que ir agora, não sei o que, entendeu? O nível 4 já é uma coisa que você está passando, do tipo, está pegando a bolsa para sair de casa, entendeu? É mais ou menos aquele momento. O 5, você já está no hospital, o médico já está falando, você está com o vírus não sei o que, você está precisando ser internado, tomar remédio não sei o que lá. Ou seja, você está com o problema inicial e o problema inicial está dando outros problemas, certo? Você estava com diabetes, aí você começou a ter problemas de microcirculação, não sei o que, você está com problemas nos olhos, são complicações do, é, da, da, do... E a ideia do nosso curso é fazer com que no nível 1, 2, a gente já testem o cuidado, certo? Porque no nível 1, 2, todas as coisas que você precisa é pranayama, mantra e ervas de que você põe na cozinha, no nível 3, você precisa de umas ervas um pouco mais fortes, mas nada ainda que você tenha que, é, você está falando aí no nível 3, já se afeta, entendeu? De coisas que são uma capacidade terapêutica mais potente, você não vai comprar no mercado da espinha, você vai ter que ir no arborista. Por exemplo, você não precisa ter conhecimento, quando você chega assim no 3, 4, porque, às vezes, a gente não consegue identificar, né? E quando aparece, por exemplo, se você não tem febre alta, a gente pode ainda se medicar no impacto? Depende. Se você é um terapeuta, você pode correr esse risco, porque você tem ervas suficientes para correr esse risco. Se você não é um terapeuta, você não vai ter como dar resposta no nível 4. No nível 4, você já está precisando de ervas ervéticas, no sentido de que você sabe qual é a descrição, você sabe em que tecido ele atua, você sabe em qual gruta ele atua, você sabe um monte de coisa, e você está jogando fogo contra fogo. No quarto, cara, o bicho está pegando. E, tipo, não é um negocinho de passar a mão na cabeça, não. É tipo, pá, 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 e ver se você sobrevive. Certo? Mas, assim, a possibilidade importante é não conseguir observar o passagem do 1, do 2, do 2 para o 3. Hum, cara, você vai demorar muito tempo até conseguir vivenciar ele de uma maneira mais clara. Tá? Eu diria bastante tempo. Eu, hoje em dia, acho que eu consigo observar o 2. Em mim, sim, de uma forma mais consistente, assim, não, está no 2, segura ponto. Mas, normalmente, então, esse é o processo do... Até porque, como a gente vê no outro modo, o Sanchaya e o Pracopa fazem parte do processo de saúde. O grande problema é o Pracopa não virar para a chama, que é o alívio, e virar para a Sara, que é o do de guardamento. Certo? O Ayurveda não tem que cuidar de Sanchaya e de Pracopa de um jeito mais categórico. Ele tem que fazer com que Sanchaya e Pracopa sejam seguidos de Prachama, ou seja, acúmulo, excitação, alívio. Acúmulo, excitação, alívio, essa é a definição do processo de saúde dentro do esquema de Kappa, Pitta e Kappa. Na verdade, Kappa, Pitta e Vata andando. Certo? Esse é um aspecto interessante. O Ayurveda, você tem que aprender a andar na corda bamba, e a corda bamba, o tempo todo, está se mexendo e você está indo com ela. E aí, ela está se mexendo e você está indo com ela. O Ayurveda, a saúde não é para você ficar sentado na mesa. Entendeu? A cada instante, você ouve a corda para ela. A cada 10 minutos, você está cuidando da sua saúde. Certo? E 10 minutos, eu fui sobre a gênero. Você entendeu? Você não viu? Tá? Até aqui, temos um passo importante. Entendemos qual é a Kruz de Vata. Entendemos o que é o conceito de Prana de Vata. Entendemos o conceito de desequilíbrio para agravamento virar patologia. Então, nesse desenho daqui, quando esse Vata passou aqui em cima, ele agravou e virou para a Copa. Tá? Aqui, ele está indo para a Copa. Se ele não cede, ele vira para a Sara. Ele fica doentinho. Mas ele, muitas vezes, passa daqui e o nosso corpo aguenta que ele estresse. Certo? Para a Copa, você tem que entender em um estado de tensionamento. Em um estado de tensionamento, você não está relacionado. Ok? A gente tem que fazer com que essa explodida no gráfico não se mantém. E quando ela se mantém, aí ela apertou. É, pra você conseguir vivenciar os atributos de sutil sem que eles sejam doentinhos, você precisa estar com uma alta dose de ódias, entende as informações do módulo 4 de psicologia diabética, mas basicamente o que precisa é o seguinte, o atributo de sutil, o Vata só consegue vivenciar ele plenamente e saudavelmente quando ele está cultivando muito o cafa dele, certo? Pra que o cafa esteja gerando ódias e pra que o teu corpo tenha pé no chão o suficiente pra aguentar, é, como se você fosse assim, se você for pegar uma nave espacial e ir pra Lua, você precisa estar com um equipamento muito bem desenvolvido, você precisa estar com uma roupa de astronauta muito bem desenvolvida, você precisa estar com um treinamento muito desenvolvido, porque se você for pra Lua sem aquela roupa de astronauta, nós temos que morrer grande, certo? Então entenda esse processo de sutilização como você tá indo pro espaço, só que você pra ir pro espaço precisa estar preparado com tua roupa de astronauta, essa roupa de astronauta é útil. A questão é só uma pergunta de comentário, primeiro por relação ao processo da doença, o conhecimento das 3 vírgulas já ajuda pra caindo, assim, acho que ele tem muita semelhança, porque já, né, você tá num estado tanásico, já revela um estado de doença mais avançado, e o estado sata ficou já atrás do mundo, né, mais no primeiro lugar. Isso, na média, é uma verdade, tá? Mas a gente, todo momento, tá vivenciando algum grau de sato, aradas e tamas no nosso sistema, e isso não é uma coisa assim, uma pessoa saudável é aquela que é sávia. Uma pessoa saudável é aquela que valoriza mais os movimentos de sato dentro de si e percebe os movimentos de aradas e tamas e não dá tanto a importância. por exemplo, prático. Hoje eu estou saudável. Surfei, peguei a onda, meditei, 4 da manhã, não sei o que e tal. Teve uma situação aqui, que a Lindy tava falando com um rádios dela super forte, não sei o que e tal, eu tava lá de boa, sabe, tipo, esperando o rádios dela passar e sabendo que eu devia fazer super parte, e depois de um tempo, quando aquele rádios tinha passado, eu fui e coloquei, certo? Mas naquele momento que ela tava falando, o rádios estava tomando dentro de mim, eu querendo responder, não sei o que e tal, entende qual é a característica? Você tá num estado mais sático, que não quer dizer que você tá iluminado, num santo, não sei o que e tal. É que você tá conseguindo lidar com os movimentos de aradas e tamas de uma forma mais, menos apegada, certo? Então, entendo só esse aspecto, que não é uma coisa tão estática, assim. E o outro comentário é o professor que convoguei, ele dá um exemplo legal dessa relação do gata, que é o Chico Xavier, que é um dos exemplos mais famosos no Brasil, de espiritismo, e ele tinha várias questões de doenças físicas, né? Então, assim, não quer dizer que ele não foi uma boa pessoa, que ele não ajudou muitas pessoas com isso. É só essa... ele ficou... isso gerava um agravamento de um gata muito grande. Mas, assim, é um alerta pra que a gente entenda que, assim, o trabalho sutil, o trabalho energético, o trabalho com os anjos, o trabalho com o espiritual, qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente garante você saúde de um ponto de vista ayurvédico, ok? Porque muitas coisas que são sutis por vata ser sutil agrava um vata e podem perturbar o teu sistema de uma maneira grosseira, assim, complicar mesmo a história, ok? Então, a ideia é assim, ah, mas é porque ele trabalhava numa casa espírita e recebia muitas entidades e isso é uma coisa necessária a um bem maior que ele tava fazendo. Uma fechinha que tiver ayurvédica é... Opa! Calma! Isso é agravamento de vata. Se a gente cuidar do odia, se a gente botar o astronauta... Se a gente botar a pessoa no espaço dentro de uma roupa de astronauta, dentro de uma nave bem equipada, ele vai lá no espaço, faz o que tem que fazer, sem que o corpo dele fique padecendo. A ideia é o seguinte, os vatas precisam tomar um cuidado com a ideia de que eles são mais especiais por conta da sutilização do processo mental deles e que isso os autoriza a negar o corpo e dizer assim, essas doenças do corpo, elas são uma coisa assim, um mal necessário, tá? Pro ayurveda, isso é um entendimento equivocado do processo de atuação em níveis mais sutis de consciência, isso pode ser feito, mas não precisa ser feito com o teu corpo físico doente, ok? Doente dentro da perspectiva do que o ayurveda chama doente, né? Porque dentro das perspectivas, ele vai falar, não, isso faz parte do processo de ativar a energia da constelação NK12, que é o que faz com que isso no corpo físico aconteça, isso faz parte. Dentro da perspectiva do ayurveda, não tem essa. Se você está atuando em uma esfera sutil, você pode estar com o teu corpo físico bem saudável. Respondido? Não, não. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.